da cozinha, viu? Que são os itens de bambu, porque além de serem lindos e complementarem a decoração do ambiente, são ecologicamente corretos, sabia? E também higiênicos, já que o bambu possui a propriedade antibactericida natural. Mas aí esses itens precisam de alguns cuidados especiais pra ficarem sempre novinhos e por isso eu convidei a Débora Alves, ela que trabalha com mesa posta e entende tudo desse universo. Boa tarde, Débora, tudo bem? Boa tarde. É um queridinho da mesa posta também hoje em dia. Fica tudo, menina. Hoje em dia eu acho que o bambu ganhou esse status de decoração, como a gente falou, né? Por exemplo, muito essa tábua aqui, eu não uso ela no corte no dia a dia, eu deixo só pra decoração. Mas dá pra usar também, né, Débora? Dá, dá sim. Hoje em dia, inclusive, existem linhas pra frios específicos, linhas até com acrílico pra fazer champanheira. Então, assim, é uma linha que realmente tá muito em alta. Tem uma manutençãozinha que tem que ser chamada atenção. Chata. É, porque realmente, apesar da fibra dela ser orgânica e não ser propensa ao mofo, mas o mofo chega nela sim, principalmente no clima da gente, que é um clima mais úmido. E a gente tava conversando aqui, né, antes de conversar no intervalo, que era exatamente falando sobre isso. Eu disse, ô Débora, essas impressões são todas safadas. Porque vende, por exemplo, dispensas de detergente, que vai ficar ali numa área super molhada. Vai acabar, não tem como, ela não vai resistir. Então, às vezes, é um produto que não é barato, né? É mais carinho e é muito bonito e às vezes você diz, não, eu vou comprar. Débora tava falando também sobre os corredores de prato. Mas vamos lá, Débora. Por exemplo, comprei a tábua, não vou usar tanto, vai ser mais pra decoração. Tem algum cuidado especial que eu possa ter inicialmente? Inicialmente, assim, a cada três meses, se a gente for usar o óleo mineral, a gente usa a cada três meses, bota um pouquinho, espalha com um pano, certo? Algodão, né, também. Com algodão, alguma coisa, espalha. A gente também pode usar o óleo vegetal, que é aquele óleo comum de cozinha. Tira-sol. Isso, só que aí a gente usa duas vezes ao ano, também numa camadazinha fina e também espalhar direitinho. Então, peguei ou óleo mineral ou óleo vegetal, que é o óleo de cozinha que a gente usa, né, basicamente no dia a dia. Pego uma quantidade com paninho ou com algodão, passei, coloco pra secar no sol, deixo secado na sombra. Não, deixa secar naturalmente. É uma forma de hidratar essas fibras naturais, né? Tá, a cada seis meses. A cada seis meses. Se for o mineral, a cada três meses. Tá. Certo? E aí a manutenção é aquela. Usou, lavou e enxugou. Tá. Não pode, não pode deixar de molho, certo? E lavou, pode lavar de forma comum, dando preferência pra o sabonete neutro, né, pro detergente neutro. Lavou, enxugou, guardou. E a manutenção é também no guardar, porque tem que ser em local fresco e arejado. Ai, meu Deus do céu. Porque em local muito fechado e que de uma certa forma vai pegar a umidade, por exemplo, a gente às vezes guarda muito próximo à pia da cozinha, alguma coisa assim. Isso, isso. Não é o ideal. É, não é o ideal. Evitar porque você vê, tem coisas aqui que não foram utilizadas, mas às vezes só com a umidade do tempo, com a umidade do local, acaba realmente danificando a peça. Aqui, né, nesse caso desses utensílios, né, pra você mexer, aí às vezes você diz assim, ah, vou lavar essa parte de silicone e vou deixar secando assim. A água vai escorrer todinha e aí se você deixar muito tempo, ela vai entranhar aqui, minha filha, aí a possibilidade de mofo é maior. Então o ideal é secar na mesma hora, né? Exatamente. Eu tenho prato que eu utilizo, né, pra comer de verdade. Eles não são só decorativos, né, eu realmente utilizo os pratos. Utilizo também uma tábua dessa, que eu gosto de servir frios, porque eu acho que a carne no corte acaba danificando a peça. Mas no frios, que a gente só coloca ali pra receber os amigos, eu utilizo. E o segredo é exatamente esse, é correr e lavar. Claro que, assim, teve uma das minhas tábuas que o queijo era muito oleoso, esse óleo penetrou um pouquinho, manchou. Mas nada que você não consiga colocar ali de novo e reutilizar, sabe? Então a dica é, lavar mesmo, não é que tipo, eu tinha dito até a Débora, Débora, eu não lavo não, eu só passo um paninho. Não, pode lavar, de preferência detergente neutro e, na mesma hora, enxugar. Enxugar. Tentar guardar em local arejado e fresco, se não tiver, semanalmente, quando tiver aquela faxina, tira e deixa ele levar um ventinho, né? Exatamente, levar um ventinho. Exatamente, esse é o ideal. E olha que, assim, mesmo eu com todo esse cuidado, eu já peguei meu prato... Meio mofando, né? Por conta do local que eu tava guardando. Aí eu saio vendo um local que vai ser mais arejado pra ele, mas, assim, não tem mistério. E esteticamente falando, eles são perfeitos, né? Ah, eles são lindosos. Ó, então ficou a dica aí, se você quiser investir nesse tipo de produto, saiba que vai ficar lindo, mas que pode exigir um pouquinho mais de trabalho. Então, se você é daquele tipo de pessoa que não quer ter trabalho, talvez não seja tão interessante, né, Débora? Tem que ser uma pessoa cuidadosa, exatamente. Tem que ter cuidado. Ó, inclusive, vai lá no Instagram da Débora, que é Débora Auz, N-A-P-P-E. É isso? É na P, isso. É na P, isso aí. Coloca aí no Instagram dela pra você ter essas dicas. Tem muita dica legal, né, de mesa posta. Ela arrasa sempre. E obrigada, viu, Débora, por ter compartilhado essas dicas com a gente. Um cheiro. Outro. Ó, quando você manda foto pra gente, já sabe, né?